Acho que esses exemplos a gente tem que tomar e expandir, né? Ter cada vez mais para que a música esteja cada vez mais presente na vida do jovem brasileiro. Nosso VTV da gente vai ficando por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube, procurar o nosso jornalismo VTV nas redes sociais, entrar aqui no nosso canal do WhatsApp e também no vtvnews.com.br. Grande beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri